Hoje nós viemos até Colombo para conhecer a Gisele. Ela nos contou que com muito esforço, há seis anos atrás, comprou uma casa. E o sonho dela e do marido era ter uma edícula nos fundos para poder receber os amigos. Esse sonho até se realizou, mas por conta da mão de obra que não era lá essas coisas, nunca ficou do jeito que ela gostaria, bonito e aconchegante. Vamos entrar, conhecer melhor essa história e dar aquela forcinha para a Gisele? Vem comigo! Eu e meu marido, nós compramos a casa que era só o quintal, né? Nós construímos essa edícula, mas não tivemos muita sorte com o pedreiro, nada, nunca acabava. Sempre está em obra, né? E sempre vejo que vocês fazem uma boa decoração, fica um ambiente muito agradável. Daí recebi o telefonema, eu ainda perguntei três vezes, é verdade? É verdade? Daí é verdade. Daí eu corri no computador para ver que ele falou que tinha encaminhado um e-mail também de resposta. Daí eu vi que era verdade mesmo, daí eu acreditei. Essa é a edícula da Gisele, que ela e o marido construíram para receber os amigos. Mas ainda está faltando aquele toque especial para ficar mais aconchegante. Nós vamos correr para o balarote comprar tudo o que a gente precisa para terminar de realizar esse sonho. Combinado, Gisele? Combinado. Vamos lá! Nós já estamos aqui no balarote e hoje quem vai me atender é a Giovana, que está cheia de dicas para a gente realizar o sonho da Gisele. Tudo bom, Giovana? Tudo bem, Gisela. Giovana, você viu que a Gisele e o marido conseguiram finalmente construir uma edícula nos fundos da casa. Mas eles tiveram muito problema com a mão de obra e não ficou do jeito que eles gostariam. Que era um lugar confortável, aconchegante, para poder receber a família e os amigos no fim de semana. Eu estive sem ver no seu projeto e Gisela, eu tenho certeza que nesse ambiente, como a gente utiliza normalmente no final de semana, eles vão poder ficar muito bonitos, porque eles vão gostar bastante. A Coral tem um verniz, que é um Sparlac, que é um verniz à base de água, não tem nenhum cheiro. Após 30 minutos da aplicação, você já pode, de repente, se chover, não vai ter nem, não vai danificar a madeira. Então ele é bem resistente mesmo. A Coral se preocupou mesmo com esse detalhe e trouxe para nós esse verniz que com certeza a gente vai solucionar o Plurin. Nossa, que maravilha! Então acho que a gente vai conseguir realizar o sonho da Gisele e do marido. Sim, vamos lá! Então vamos às compras. Vamos lá? Vamos, vamos lá! Então, pode tirar a velo dos olhos. Ficou linda! Nossa, show! Amei a soezinha! Nossa, adorei! Não imaginava assim. Estava imaginando uma ou outra maneira, né? A hora que eu cheguei e vi aqui atrás do jeito que ficou, eu fiquei assustada e feliz ao mesmo tempo, claro. Está perfeito, não imaginava que ia ficar desse jeito. Não imaginava painel, ficou totalmente diferente do que eu estava imaginando e eu adorei, assim. Provavelmente todos os finais de semana nós vamos reunir a galera aqui e vamos fazer churrasco, vamos aproveitar a churrasqueira nova. E que as pessoas escrevam e acreditem que eu mandei, acreditei e consegui, tá? É perfeito! A Gisele levou até um susto com a nossa transformação de hoje. E não tem nada melhor do que ter essas surpresas tão boas, não é mesmo? E junto com o Balarotti pudemos realizar mais um sonho. Não podemos deixar de agradecer também a Grameira Pereira, que nos forneceu esse gramado para deixar o cantinho da Gisele completinho do jeito que ela queria. E você, também quer uma transformação dessa em apenas um dia aí na sua casa? É só mandar um e-mail para ver mais arroba rickpr.com.br Mas não esqueça de me contar a sua história e mandar as fotos do ambiente. Tô te esperando! Tchau! 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 Tchau!